Agora uma entrevista com o técnico do Flamengo, a Tirson Masoli. Entrevista super interessante. Ele manda um recado, ele conta como está o Flamengo no ar. Cidade Verde Esporte, entrevistando o técnico do Esporte Clube Flamengo, a Tirson Masoli. O Flamengo que estreia dia 30 agora, contra a equipe do Coriçabá, na Princesa do Sul, na cidade de Floriano. Alô, Floriano! Aquele abraço para você que assiste agora a TV Cidade Verde, o canal realmente do Esporte Piaudiense. Tirson, como é que estão os preparativos, a proximidade já é grande, né? Dessa estreia, dessa ansiosa estreia, por parte principalmente de você, né? Primeiramente, é um prazer, Herbert, bater esse papo mais uma vez contigo, com o telespectador. Um abraço para a Floriana, né? Que a gente vai estar lá realmente daqui a alguns dias. E contamos com a torcida do Flamengo local, para que a gente consiga também ter o apoio do nosso torcedor. O trabalho iniciou semana passada, teve muito teste físico, teste de hemograma, para ver se os jogadores estão aptos a fazer a atividade esportiva. E tivemos resultados muito bons. Agora nós, nessa nova etapa, iniciamos nosso trabalho dentro do campo, já botando nossa filosofia de jogo, todo o treino em busca de conhecimento para os atletas compreenderem, entrar no automático o mais rápido possível, da forma que a gente quer que o nosso time jogue. Os jogadores corresponderam muito rápido, duas, três sessões de treinamento no campo. Os jogadores já estão se habituando à forma da gente jogar, do nosso sistema. Então, eu estou muito feliz e satisfeito, até mesmo com o potencial técnico dos nossos jogadores. Agora, a questão do esquema tático. Você, claro, tem um esquema que é seu, é uma filosofia sua. Como é que a torcida do Flamengo vai ver o Flamengo jogando no campeonato de audiência? Bom, isso aí a gente vai deixar o torcedor na expectativa, né? Senão, a gente dá a asa para o adversário já começar a estudar gente. Até a estreia, dia 30, você pretende fazer quantos amistosos? Dá para pensar em muitos? Muitos não, infelizmente. O ideal é que a gente tivesse quatro jogos amistosos antes da competição, mas o curto tempo de espaço e tempo para a gente, para a estreia, acabou prejudicando a gente nesse sentido. Mas a comissão acabou se reunindo para tentar adequar um pouco esse pensamento. Vamos fazer um no sábado, vamos fazer um no outro sábado, de nível mais baixo, é claro. E depois a gente vai aumentando o nível do adversário, até para os jogadores mesmo da nossa equipe se sentirem confiantes. A gente não pode tirar a autoestima e colocar em dúvida o nosso potencial, porque a gente só tem uma semana de treino. Se a gente botar no nível igual, um pouco maior, a gente pode até ser cobrado da imprensa, até mesmo do torcedor, porque o torcedor não sabe, não entende que a gente só treinou três, quatro sessões de treino. Então a gente sabe que é importante começar de nível mais baixo, e aí depois aumentando gradativamente o nível de adversário, para a gente chegar no nível maior, no nosso nível de competição. Lá para o dia 30 a gente já está muito próximo dos 90%, 100% fisicamente.